O Hospital Regional de Três Lagoas deve ser inaugurado agora em março e o hospital será importante não só pelo atendimento que vai oferecer, porque será referência na região, mas também será importante para a geração de empregos. O governo do estado ainda não precisou o dia exato da inauguração, mas a secretarista do Auto Saúde informou que em breve espera entregar o Hospital Regional de Três Lagoas, bem como anunciar a empresa que irá administrar a unidade hospitalar. O chamamento está ainda em fase de prazo recursal. Ainda segundo a secretaria, a maioria dos equipamentos já foram adquiridos pelo estado. O Hospital Regional de Três Lagoas já está praticamente pronto. A empreiteira só está finalizando os últimos reparos, os últimos retoques para entregar esta obra ao governo do estado. E a previsão é de que o hospital seja inaugurado agora em março. O hospital foi construído às margens da BR-158 e ele deverá funcionar como referência para os pacientes de toda a região. Tão logo seja definida a organização social que vai administrar o hospital, será assinado o contrato para que a empresa inicie o processo de contratação dos funcionários. O hospital vai precisar de cerca de 800 colaboradores. Ficou definido que o hospital regional será referência na área de pediatria, cardiologia e cirurgia geral. Foi feito um estudo de planejamento da demanda que deve ir para o hospital regional e das que devem continuar com o hospital auxiliadora. Assim, as duas unidades hospitalares atenderiam a demanda de Três Lagoas e região. O hospital regional de Três Lagoas tem 15 mil metros quadrados e alas setorizadas. Nesta primeira etapa serão 130 leitos, mas o projeto total prevê 171 leitos com maternidade, UTI neonatal, entre outros serviços.